Então, meninas, bom dia. Eu vim gravar pra vocês mais um diário da gravidez, falar pra vocês os sintomas dos primeiros trimestres da gravidez, né? Então, anotei aqui, fiz umas anotações pra não me esquecer de nada pra falar pra vocês. Então, eu descobri a minha gravidez com 12 dias de atraso. Mas já estava com 6 semanas e não sabia. E fiz um ultrassom. Quando eu fui fazer o ultrassom, pretendia filmar pra mostrar pra vocês, mas o médico não permitiu. E quando eu fiz a ultrassom, eu estava com 7 semanas e 3 dias. E os sintomas que eu achava que eu não ia sentir, porque do meu primeiro filho, eu tenho um filho de 15 anos, e do meu primeiro filho, eu não tive sintomas nenhum. Não tive enjoo, não tive... quer dizer, minha vontade era só comer, 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 comer e dormir. E eu achava que se eu engravidasse de novo, eu não ia sentir. Essa é a mesma coisa. Apesar de saber que nem todas as gravidezes são iguais. Mas eu jurava que não ia sentir nada. Pois bem, antes de eu fazer o teste de farmácia e o beta-HCG, eu sentia muita cólica e muita dor no seio. Muita cólica, muita dor no seio. Esses eram os primeiros sintomas. Não sentia nenhum tipo de isônia. Só mesmo as cólicas e as dores no seio. Essas dores durou mais ou menos... As cólicas durou mais ou menos uns 12 dias, por aí. Não marquei direito, mas durou um bom tempo. Cólica todo dia, todo dia, todo dia. Depois vieram os enjoo. Apesar de eu não vomitar, mas eu passo mal. Eu olho pra comida, eu não consigo comer, eu não tenho apetite pra comer. Esse aqui é totalmente diferente. Não tenho apetite. Eu olho pra comida, nada me abre o apetite. Eu como porque tenho que comer. Fico entorjando. Tenho insônia. E irritação. Não tenho sono. E muita irritação. Conversei com a médica. A médica disse que isso era normal. Aí o que ela passou pra mim? Passou o ácido fólico, pra eu tomar. E passou o Dramin B6. Que era pra melhorar os enjoo. E falou pra mim que ia me ajudar no sono. Não tô vendo o resultado. Quanto aos enjoo, diminuiu mais. Mas também não abriu o apetite. E quanto ao sono, continua do mesmo jeito. Então, praticamente, esses são os sintomas, né? Que eu espero que melhore até o terceiro mês. E até agora é o que eu sinto. Então, hoje, a escólica, graças a Deus, passou. Hoje é 7 de fevereiro. E dia 9, quinta-feira, eu tô entrando nas 9 semanas, que é considerado pelos médicos, 2 meses. Eles só consideram 2 meses com 9 semanas. Então, eu vou deixar aqui pra vocês a tabelinha, né? De semanas e meses, pra vocês que... É difícil entender, porque a gente conta por mês e eles contam por semana. Então, aqui eu vou deixar a foto da tabelinha, da contagem em semana e em mês. Pra vocês não se perderem. Aí, ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se, por acaso, ficar alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, deixem na descrição do vídeo a pergunta, sugestão de vídeo, sobre o que eu devo falar que vocês querem saber. E até o próximo vídeo. Deixem seu like. Então, eu anotei aqui pra vocês a tabelinha. Então, 4 semanas é considerada 1 mês. 9 semanas são considerado 2 meses. 13 semanas e meia são considerado 3 meses. 18 semanas são considerado 4 meses. 22 semanas e meia são considerado 5 meses. 27 semanas e meia são considerado 6 meses. 31 semanas e meia são considerado 7 meses. 36 semanas e meia são considerado 8 meses. 40 semanas e meia são considerado 9 meses. Então, eu vou deixar a tabelinha aqui pra vocês não se confundirem. E como eu já disse anteriormente, deixem suas perguntas, sugestões de vídeos sobre o tema de gravidez. E o que eu puder ajudar vocês e gravar vídeo pra ajudar vocês, eu estou aqui gravando. E o que eu estou aqui gravando.